E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui no vídeo de premiação do canal de melhores jogos do ano. Esse tipo de vídeo aqui eu divido em duas partes. Bom, não vídeo, né? Mas assim, a premiação tem dois segmentos. Então, pra cada categoria, tem a escolha por voto de vocês, através de enquetes que eu fiz na aba comunidade. E aí eu vou escolher o meu jogo em cada categoria também, que pode ou não ser o mesmo que vocês votaram, beleza? Então, dessa vez, eu tô fazendo a premiação de uma maneira mais simples. Depois de muito tempo, eu resolvi tirar umas férias. Tô trabalhando bem pouco por aqui. 2020 foi um ano difícil pra todo mundo, pra mim também. Então eu resolvi pegar mais leve nesse fim de ano e passar mais tempo com a minha família, beleza? Então vamos lá. Primeira votação foi pra eleger o melhor RPG de 2020. Vocês votaram em Cyberpunk 2077. Não sei que tipo de bebida, comida ou algo do tipo vocês consumiram aí pra tomar essa decisão. Eu discordo veementemente de que Cyberpunk foi o melhor RPG do ano. É um bom jogo. Eu considerei um jogo bem bacana, sim, curti a minha experiência com o game. Mas eu acho que há outros jogos melhores no gênero que rolaram em 2020. Eu elejo Final Fantasy VII Remake como o melhor RPG de 2020. Foi um game que eu trouxe pro canal em formato de série. Foi uma reimaginação do Final Fantasy VII. Incrível. É um jogo que realmente me agradou e eu sei que agradou aos fãs da franquia de maneira geral. E eu queria citar também o Yakuza Like a Dragon que eu tô jogando e curtindo muito e recomendo pra vocês. Votação pra melhor jogo de ação e aventura de 2020. Vocês votaram em The Last of Us Part II e é o mesmo jogo que eu elejo. Eu acho que o The Last of Us Part II foi excelente. É um game que tem ação e aventura. Ele é muito bom nesses dois aspectos, ok? Eu citaria também como destaques o Ghost of Tsushima, que é um game que eu acho que é menos do que eu achei que seria. Beleza. Eu esperava mais do jogo, mas ainda assim é um bom jogo. E também o Resident Evil 3 Remake que muita gente não gostou e eu particularmente gostei muito, muito mesmo. Em relação a ação também eu citaria o Nioh 2, tá? Que eu não coloquei na votação porque eu sei que quase ninguém votaria nele. Mas foi um dos meus jogos favoritos do ano. Em relação a jogo de plataforma, vocês votaram no Crash Bandicoot 4 It's About Time. E aqui eu fico muito em dúvida porque houveram muitos bons lançamentos no estilo nesse ano. E eu elejo o Ori and the Will of the Wisps, que é um jogo lindíssimo e de altíssima qualidade. O Crash 4 é muito bacana, mas eu acho que ele na parte final peca um pouco em elevar de repente a dificuldade. É um jogo que é bem tranquilo em seus primeiros 80% de jogo, mas os 20% finais eu achei que foram um pouco exagerados em dificuldade. E considerando que é um game que tem apelo com crianças também, eu achei que a Activision pegou um pouco pesado demais ali no final do Crash 4. Melhor jogo de tiro de 2020. Vocês elegeram o Call of Duty Warzone e eu compreendo porque é um jogo excelente e que é grátis, o que faz com que o jogo seja acessível a bastante gente. Mas em termos de melhor jogo de tiro de 2020, eu elejo o Call of Duty Black Ops Cold War porque eu curti bastante a campanha do game. Foi um jogo que me divertiu bastante. Eu sei que muita gente curtiu demais o Doom Eternal, mas infelizmente ele não ganhou nenhuma votação aqui no canal. E é um game que particularmente não clicou tanto comigo, mas eu entendo quem tenha curtido obviamente, afinal opinião não é fato né, o melhor jogo. Claro que em alguns aspectos técnicos é possível dizer qual que foi o melhor, mas de maneira geral é algo muito subjetivo. Em relação ao melhor jogo indie de 2020, vocês elegeram o Fall Guys? Eu elegeria o Fall Guys também porque eu acho que o Fall Guys foi um jogo bem divertido. Foi um jogo que na PSN ficou grátis pra quem tinha Playstation Plus a assinatura. Saiu pra PC também, espero que saia pra mais plataformas. E é um jogo muito acessível, fácil de compreender. Minha filha de 3 anos adora Fall Guys. E acho que talvez seja uma maneira que muita gente vai passar a jogar videogame né, através do Fall Guys. Então é um jogo bem bacana. Destaque aqui pra Hades também, que não joguei na versão finalizada ainda, mas joguei em Early Access. E é um jogo bem legal, pelo menos era quando eu joguei na versão em Early Access e que muita gente curtiu bastante. Melhor surpresa de 2020? Vocês elegeram o Genshin Impact? O que é totalmente compreensível porque é um jogo bem bacana, que é grátis. Eu particularmente elegeria o que teve menos votos na minha enquete, que é o Chronos Before the Ashes. Eu sou muito fã do Remnant from the Ashes, que é um game da mesma desenvolvedora, baseado no mesmo universo do Chronos Before the Ashes. E o Chronos é um game que eu joguei em realidade virtual quando foi lançado o Oculus Rift. E aí eu rejoguei na versão que tá disponível agora pra mais consoles, que é o Chronos Before the Ashes. E é um jogo muito maravilhoso que eu não imaginava que seria lançado. Em relação a melhor jogo de 2020? Rolou muito choro em relação à lista que eu fiz, porque o YouTube só permite que a gente coloque até 5 opções nas enquetes. Aí a galera falou, ah, esqueceu de colocar tal jogo, faltou tal jogo. Eu fiz 3, 3 enquetes. E nas 3 o The Last of Us Part 2 foi eleito o jogo do ano. E é o que eu concordo também, eu acho que o The Last of Us Part 2 foi sim o jogo do ano. Que é um game que tem, em todos os aspectos, muita excelência. Eu particularmente gostei bastante da história do game. É um jogo que foi muito marcante pra mim e eu sei que pra vocês também teve série aqui no canal. Eu acho que vale mencionar como destaques também o Final Fantasy VII Remake, que eu gostei bastante. Ori and the Will of the Wisps. Fall Guys. Ghost of Tsushima. Nioh 2. Nioh 2 é absurdo de bom. Chronos Before the Ashes. O Demon's Souls de Playstation 5. Por último, aqui temos também eleição pra melhor canal no YouTube de 2020. Infelizmente, BRKS Edu perdeu. Então eu deixo meus parabéns aqui pra BRKS Edu com 74% dos votos. Canal BRKS Edu eleito na premiação do BRKS Edu como o melhor canal do ano. Tapinha nas costas. Parabéns, tô muito emocionado. Um abraço aqui pra minha família. Muita gente comentou pedindo jogos diversos que não estiveram nas enquetes. Jogos pra premiação de melhor jogo de 2020, pelo menos pra mim, tem que ter sido lançado em 2020. Então é por isso que não teve o jogo que você pediu. Muita gente falando aí, cadê o Fortnite? Cadê o Roblox? Cadê Free Fire? Cadê Among Us? Não são jogos de 2020, não entraram nas minhas votações. Esse ano a premiação foi um pouquinho mais simples. Imagino que em 2021 eu volte com o formato tradicional. Espero que vocês tenham de qualquer maneira curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Pessoal, tamo junto. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou.